Música Foi o Centro Interpretativo do Planalto da Morela em Pitões das Júnias o escolhido para a cerimónia pública da entrega do Prémio Europa Nostra 2016 referente ao projeto Desenvolvimento Sustentável do Planalto da Morela no Parque Nacional da Peneda Geriz. Na categoria de Educação, Formação e Sensibilização. Um prémio atribuído ao Património Cultural Europa Nostra Awards o mais importante da União Europeia nesta área. A presidir a cerimónia esteve a Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos referindo que é uma bandeira do atual governo uma gestão das áreas protegidas de proximidade. É mais um prémio para esta região do Parque Nacional da Peneda Geriz deste muito concretamente sediado aqui no município de Montalegre que aliás tem dado provas da capacidade que tem em promover aquilo que são os nossos recursos de recursos naturais, designadamente através quer do Eco-Museu quer agora também deste prémio. Aliás, deve dizer-se que também o Parque Nacional da Peneda Geriz é também constituído como uma reserva da biosfera junto com o Parque dos Súrias na Galiza e portanto no fundo é mais um galardão que vem testemunhar a riqueza que estas áreas têm, estes recursos têm e daí a importância que existe em aproveitar estes recursos para as populações e para as pessoas que neles vivem. Este governo aposta profundamente naquilo que é a valorização do território e dentro da valorização do território há parcelas fundamentais que são as nossas áreas protegidas e as nossas áreas protegidas nós sabemos que hoje em dia para as proteger não basta deixar ficar como elas estão, é preciso cuidar delas, é preciso ter pessoas lá para que possam ser cuidadas e portanto nós apostamos muito naquilo que é uma gestão das áreas protegidas de proximidade, estarmos mais próximo das pessoas, mais próximo das áreas protegidas e portanto temos a trabalhar nisso. Além de estarmos a reformular o modelo de gestão das áreas protegidas, estamos também a apostar firmemente no reforço da presença, designadamente dos vigilantes da natureza nessas mesmas áreas protegidas. Para os autarcas do Conselho de Montalegre, David Teixeira e Lúcia Jorge, vice-presidente e presidente da freguesia de Pitões das Junias, respectivamente, este é um prémio merecido principalmente para os habitantes do Parque Nacional da Peneda-Gerejo. É um reconhecimento internacional e como todos os reconhecimentos internacionais trazem sempre uma nova dimensão àquele trabalho que é feito muitas vezes de forma silenciosa. para a ADER, para os baldios de Pitões e Taurã, o nosso maior reconhecimento, porque a nossa obrigação é de facto ajudar a valorizar o território e a presença da Sra. Secretária de Estado nesta entrega deste prémio é também um alerta para que o Parque Nacional, o ICNF, tenha uma visão diferente destes territórios classificados. O mais importante num território classificado até hoje eram as espécies, eram os animais que ali se podiam encontrar, as plantas raras que ali se podiam encontrar e hoje já percebemos que esses são importantes, mas os mais importantes são os habitantes e a população que conserva e que permite que estes habitats tenham futuro. E penso que o discurso que a doutora Célia fez nos leva a acreditar que há uma visão diferente, há uma realidade diferente e, sobretudo, há um querer desenvolver estratégias de promoção de territórios como o Parque Nacional da Peneda-Gerejo de uma forma diferenciada e para nós é um motivo de grande orgulho. Foi um projeto que pegou no que é prática local e foi uma oportunidade que tivemos de dar a conhecer o que é que nós fazemos e como nós valorizamos este território. Este projeto, efetivamente, é a prática local, é o dia-a-dia das pessoas, é como as pessoas se organizam, como as pessoas aproveitam o seu património e, no fundo, é continuar de forma a nos mantermos cá e preservar aquilo que é nosso, porque assim, de certeza, é que temos e damos mais valor ao território. Outros autarcas marcaram presença, nomeadamente Vassal Obreu, que, além de presidir a autarquia de Ponte da Barca, é também o presidente da administração da ADER Peneda-Gerejo. Trata-se de um prémio atribuído pela Europa Nostra. Aqui, ao trabalho que foi desenvolvido no Planalto da Morela, na área do ensino, com este prémio, participaram 28 países em 4 temas. Nós, o Planalto da Morela, através da educação, foi um dos premiados, foi uma candidatura apresentada pela ADER Peneda-Gerejo. E penso que estamos todos de parabéns. Está de parabéns o Conselho de Montalegre, está de parabéns todo o Parque Nacional da Peneda-Gerejo e os municípios que o compõem. Está de parabéns a ADER Peneda-Gerejo, realmente nós, que tem vindo a fazer um trabalho extraordinário, não só na divulgação da região, mas, sobretudo, é um exemplo, penso eu, daquilo, de uma parceria séria entre o poder local e a administração central. E o facto de nós sermos reserva da biosfera declarada pela Unesco, a forma como, no âmbito da ADER, temos trabalhado nos 5 municípios um destino, a forma como temos promovido este espaço da reserva da biosfera, penso que estamos todos de parabéns. E este prémio, digamos, da Europa Nostra, é um bocadinho a prova disso. O prémio que hoje o Parque Nacional da Peneda recebeu, é de facto um projeto em Montalegre, concretizado em Montalegre, no Planalto da Morela, mas é um prémio que honra todo o Parque Nacional. Portanto, eu, como Presidente da Câmara de Transburgo, fico tão bem feliz por termos no nosso território o reconhecimento do trabalho que está a ser feito por parte das instituições europeias com a atribuição deste prémio. Hoje, cada vez mais, nós trabalhamos no sentido de construir um destino turístico. E por isso até temos no nosso Parque Nacional o slogan de 5 municípios um destino. Hoje preocupa-nos não os concelhos em si, mas toda esta região da Peneda-Gerês, é neste sentido que nós trabalhamos. Nós estamos a discutir e a apresentar aqui uma distinção extremamente importante da União Europeia, que diz que nós estamos num território da excelência. Estamos dentro do Parque Nacional Peneda-Gerês e, no caso concreto, aqui no Planalto da Morela. Portanto, estamos aqui a dizer, a alguém a dizer aquilo que nós todos sabemos, mas que de vez em quando é bom recordar e é bom que outros também vejam a excelência ambiental que temos em Portugal. O Parque Nacional é o único em Portugal, dos poucos na Europa, dos poucos no mundo e este está na nossa casa, à nossa porta e nós todos temos que saber aproveitá-lo. Porque este parque, tal como falava há pouco com a Senhora Secretária de Estado, este é um parque, não é um parque selvagem, este é um parque com pessoas e as pessoas foram elas que construíram este parque. Com a natureza, conseguiram fazer esta simbiose que nos espanta a todos e que vem aqui, obviamente, também agora a própria União Europeia dizer que é um magnífico. Rita Ferreiro, técnica da ADER Peneda-Gerês, organismo responsável pela candidatura, contamos como tudo se desenrolou. Foi uma candidatura, o projeto foi um financiamento do organismo financeiro EA Grants, que decorreu de 2009 até 2011 e nós depois, em 2016, resolvemos candidatar o projeto aos Prémios Europa Nostra 2016. Há categoria de Educação, Formação e Sensibilização. Há um processo de seleção, foram candidatados cerca de 87 projetos e nós, depois foi com grande satisfação, que recebemos a notícia que tínhamos sido um dos premiados. Em Portugal só foram dois projetos premiados, o nosso e um da Diocese de Santarém. Entretanto, em maio, decorreu a cerimónia em Madrid de entrega dos Prémios da Europa Nostra e fizemos agora a cerimónia local dessa representação da entrega dos Prémios da Europa Nostra. Significa que valorizaram o nosso projeto, que perceberam a importância do projeto quer para o Planalto da Morela, quer para toda a área do Parque Nacional e para nós é uma grande satisfação ver o nosso trabalho reconhecido, não só cá dentro, mas também a nível internacional. Acho que o trabalho que foi feito aqui é fantástico e, de facto, justifica o prémio que foi recebido e está-se a assegurar para as gerações vindoras um património que é único e que tem que ser preservado e que, bem explorado, pode ser uma fonte de rendimento bastante importante. Tem que ser dada a conhecer e acho que esta região vai ter que saber promover-se mais no estrangeiro, por essa Europa fora e não só, de maneira a que as pessoas tenham conhecimento de, de facto, desta riqueza natural que é lindíssima e que ainda não está 100% explorada. Lúcia Jorge, aproveitando a presença da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, entregou uma exposição no sentido de inverter a ligação entre a administração central do parque e a população do mesmo. A nossa exposição vai de encontro à ausência, na última década, com, no fundo, os diretores da área protegida, porque, a partir de 10 anos atrás, 15 anos, foi quando se deu o agrupamento das áreas protegidas do norte, nós perdemos aqui um elo de ligação ao Parque Nacional, onde éramos conhecidos, nós conhecíamos os técnicos, os técnicos e o diretor e o próprio diretor da área protegida, mesmo quando ele era substituído, ele fazia questão de vir ter com as populações, nós apresentávamos os nossos problemas, eles tinham conhecimento das nossas dificuldades e havia sempre um acerto e uma harmonia entre os locais e os diretores. E daí que toda a legislação, as normas, o que era pretendido para o território, acabava por estar em harmonia com os locais. Nós, hoje, nestes últimos anos, vemos que, efetivamente, há um afastamento da população e da área protegida, quer com os seus diretores, quer com a maior parte dos técnicos, e isso é um afastamento que nada, que não nos agrada, porque nós temos orgulho em pertencer a um parque nacional. O parque nacional somos nós, o território é nosso, antes do parque ser criado nós já cá estávamos, o parque foi, efetivamente, criado porque, efetivamente, havia gente que o valorizava e o distinguia de qualquer outra área protegida e daí que ele ter o valor e o estatuto que, em termos nacional, tem. E nós orgulhamos-nos disso e nós queremos, somos, pertencemos a um parque nacional, queremos continuar cá a estar, mas queremos ser valorizados, ou seja, e queremos ser ouvidos e contemplados e que sejam, quando se definem as políticas de ordenamento do território, que, efetivamente, as populações sejam tidas em conta, e nomeadamente a sua atividade económica, que é isso que as mantém cá no território. Um prémio de cariz internacional que veio orgulhar não só a região e as suas gentes, como também o país. Mais um prémio para o único parque natural de Portugal, com mais de 70 hectares de área protegida, considerada pela Unesco como o Reserva Mundial da Biosfera. Está de parabéns o parque, mas, em especial, a gentes que, teimosamente, por aqui habitam.